Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Nós estamos bem graças a Deus, estamos com saúde, firme e forte aqui, lidando no serviço, e mandar um abraço para todo mundo aí que está se inscrevendo no canal, que ainda está chegando agora, quem já está seguindo nós há muito tempo, beijão para todo mundo, e gente, se inscreva aí, deixa o joinha, ativa o sininho lá gente, que daí o YouTube vai estar mandando vídeo para vocês. Exatamente, na hora que a gente sorta o vídeo, o YouTube vai lá e avisa vocês, tá bom gente? Então gente, olha, o que eu estou fazendo aqui? A gente está firme na paçoca hoje. Gente, olha, tem um minduinho aqui, gente, olha, torremos o minduinho, agora eu estou tirando a pelezinha dele, para nós fazer uma paçoca, gente. O Felipe está com vontade de comer paçoca, gente, e se for comprar paçoca no mercado, não há bolso que aguenta, gente. Então, peguei dois pacotes de minduinho, ponhei aqui, ó, é um quilo de minduinho, na verdade, né, mas não sei se dá um quilo. Essa é um pouco de minduinho, dois pacotes, e ponhei aqui na, ponhamos para torrar, agora eu estou tirando essa pelezinha aqui, ó. Daí nós vamos mostrar para vocês mais, tá bom? Olha que beleza. Mandei tirar todas as peles, todas as peles aqui, ó. E você está aventando, né, mãe, como dizia o Zé? É verdade, ele é aventando, né? Ó, gente, ó, ó. Olha aí. Não tem vento, ele dá só pratinho. Não tem as manhas. Não faz não, né, mãe? Fumada, aventar feijão. Isso aí. Então eu vou filmar em câmera lenta aqui para vocês verem como é que é o processo. E aí Amém. Amém. Ó gente, chegou o homem que tá só na fase da paçoca. Agora ele tá na fase da paçoca. Né Felipe? Nossa Senhora. Quero que você gostasse de comer empanado. Empanado, aham. Daí agora... Viu a fase da paçoca. Agora a gente vai comer paçoca. Come paçoca gente, se tiver diminuindo em direto. Gente, quem tem filho aí no canal, ou irmão, comente aí qual que é a fase que eles estão de comer. Ele sempre tem uma fase de estar comendo alguma coisa assim. O Felipe era uma... Tem aquelas fases dele de comer certas coisas assim. E era... Esse tempo atrás era a bala. Empanado. Empanado, botando ela frita ou frita. É miojo também, tá? Agora já acabou a fase do miojo. Agora tá mais raiz, né? É raiz. Agora vai lá e busque pra nós ver o que é que você vai socar. Tem que limpar. Tem que limpar, né gente? Tem que limpar o pilão. Tem que deixar ele almoçar. Aí depois ele... A Cris mostra e ele limpou normalmente. Isso. Ó gente, do céu. Tá tão bonito o dia. Mas olha pra vocês, ó. Já vai chover de novo. Previsão de chuva, mas acho que... Pouca coisa, gente. Pouca coisa. Não tem previsão de frio, né? Não tem. Estamos em plena veranita. Exato. Que delícia esse não jace aqui pra nós. Tá tudo florecido, gente. Os pés de arvoreta ali, de frutífera. Estão florecidos. Já os outros estão saindo brotinho, né? Exatamente. E... Tá tudo lindo, né? Os pés de laranja ali, nós estamos cheios de brotação de... De floraçãozinha. De floraçãozinha. E tá cheio de laranja madura, né? Que nós estamos se arregalando. Se arregalando, verdade. De floraçãozinha. Exatamente. Olha. Tá chegando o homem ali. Ele fez até um negócio assim, ó. Olha pra você ver a vontade daqui, ó. Ó. Só que tem que limpar, claro, né, gente? Limpar, higienizar, organizar isso daqui. Passar a planinha aqui. Pra aí não puxar. Daí dá uma... Limpar. De estreia? Da final de estreia. Olha aí. Aqui, beleza. Então vai ser paçoca socada no... Pilão. Pilão. É raiz aqui, ó. É. Ele vai almoçar, porque ele não almoçou. Ele tava trabalhando, ele chegou agora. E daí depois ele vai fazer a limpeza aqui pra nós mostrar pra vocês fazendo a paçoca. Tá bom? Exatamente. Então... Daqui a pouco. Até. É. 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 Tem é um pé na roça E o coração caipia Esse cheirinho de terra Perfumando nossa vida Okumade, okumade Isso é felicidade Do jeito que a gente gosta Mesmo longe na cidade Nós arrepia a saudade Curtindo um pé na roça Nós pulava a porteira Pra pegar fruta no pé E papai só proseando Bebericando um café A tarde só alegria Bolo a mamãe fazia Quero ver quem que não gosta É de dar água na boca Nós mata a vontade louca Curtindo um pé na roça Um quintal cheio de flor Primavera na janela A gente viu o amor Estampado em aquarela Pensa mãe e pensa pai Pra dormir é uma paz Sobre a família nossa Na cidade é só lembrança Mas nós volta a ser criança Curtindo um pé na roça Se quiser vem com a gente Pra viver isso também Vida pura sem frescura Pode vir que sempre tem Só vai ter que aprender É plantar para colher Compartilhar com quem gosta Nós moramos na cidade Com um pezinho na saudade Curtindo um pé na roça Curtindo um pé na roça Nós tem é um pé na roça E o coração caipira Esse cheirinho de terra Perfumando nossa vida Olha família Agora o Felipe Para vocês acompanhar O Felipe arrumando aqui Dando os acabamentos No teu Aqui é o pilão Pilão gente Olha ele show tudo Juntinho Tinha umas festinhas Aqui lembram Um pouquinho de biju Pra tampar E aqui o que você tem Felipe Então aqui nós temos O amendoim que a mãe preparou Tudo ali Aproximadamente 800 gramas De amendoim descascado E torrado Aqui ó O que nós temos Foi um pouco de açúcar Mas uma colher rasa de sal Dois copos de açúcar E três copos de biju Que é farinha de milho Esse aqui é a nossa medida Nós vamos deixar ali na Na descrição do vídeo Gente o Felipe aqui Olha aí gente Se o Felipe não cresceu Tá parecendo um homem Tá grandão Deixa eu mostrar pra vocês O copo ali Que a gente usou de medida Ó gente O copo é esse daqui Deixei separado Aqui tá até churro de açúcar Esse aqui é um copo americano Então vamos lá fazer Ó gente O Theo já tá ali Comendo amendoim ali E agora vamos misturar Vamos começar primeiro O pano Felipe Metade de cada um Ó gente Pode pegar a mão do pilão Segurando o pilão Mão do pilão E ele vai Ele tá com vontade Né Felipe Tá Vamos ver O pilão do Felipe é grandão Pode pôr tudo De uma vez só Pode Ó gente Lembrando que Quem não tiver pilão Vou fazer com a cena É tudo muito feio Né gente Pode fazer Não fica secador Tá certo também Só que aqui nós estamos fazendo De uma maneira mais rústica Já que nós temos Isso ó gente Como é que ficou aqui ó E agora querido Agora você pega Um homem forte E de força E no caso Aqui nós temos O senhor Felipe E ó Choca aí Choca aí gente Aí você já aproveita E já que a gente Sabe o que é fazer As calorias Que você vai gastar depois Ó gente E agora ó Agora ele só socando E depois já Como o Felipe quer Aquela Passaquinha De modelo Colha Que a gente chama Ele já cortou Ali os negócios Mas vamos mostrar pra vocês Como é que faz ó Agora a gente vai Sucando lá Feiradinha ali ó E vai se misturando Agora tem que ter força No braço Esse processo é um pouquinho Demorado tá Então Bora lá E vai se misturar Lá Diz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente. Ó, já tá feito aqui, ó. Lembrando que essa aqui ficou na consistência mais liguenta, porque o Felipe quer fazer... Meu Deus, tem que tirar o Felipe numa vasilha, pra depois fazer. Uhum. Ó, gente. Você olha aqui com o Felipe. Opa. Olha. Ó, gente. É, não deu certo o meu plano, né? Deu querer tirar. Ó, gente. Então, tira isso. Ó, sucou bem. Nós põe mais um copo de biju e mais umas quatro colheradas de açúcar, tá, gente? Se você for fazer pra comer assim de colher, ela soltinha, gente, pode pôr mais biju. Peraí. Ó, gente do céu. Ó, o tamanho da curiosidade do cachorro. Não, vem com essas unhas dentro do curso. Ó, ó. Ó, na gera, tá? Não, não. Tem hotel. Hotel e o Bob aqui, gente. Sua expectativa é grande. Olha, ó, o Felipe vai tirar a lida e nós vamos, é, fazendo o formato, né, Felipe? É. Ficou quase uma pasta, gente, mas o Felipe aqui é fazer ela na rolha, né, então. É. Ó, gente. É, como gostoso. O sal, gente, dá um aquele, assim, aquela pitadinha desse salgadinho que tem mesmo na paçoquinha. Então, tia, quando esse o Bob está estressado, lá. Então, gente, o Felipe vai tirar ali e nós já vamos, é, fazer o formato, tá bom? Quanto que é a lenda? Ó, gente, já tá tudo organizadinho aqui, ó. Aqui tem uma porta, negócio, e o Felipe tá fazendo ali os treminhos já, né? É. É? Aqui a lua. Aqui a lua. Não precisa, gente. Não. Gente, só tá com a mão bem limpinha, não tem problema. Tá vendo pra nós mesmos consumir? Vê uma galera, João. Então tá. Ó, gente, agora nós vamos começar a fazer formato. Aqui continua assim, o galo é que me desperta, o sol vem sorrinho pra mim, Na paz o meu dia começa, meu rádio é a passarada, sinfonia de respeito, despeço então de minha amada, E tomo o fim. E tomo o rumo da estrada, nem sinto o peso da enxada, quando chego lá no eito. Tirando sempre o capim, a planta fica descoberta, eu sei que é a forma, enfim, de ter a colheita mais certa. Se a chuva chega abençoada, a minha missão surta é feita, a túlia fica abarrotada, da provisão que é sagrada, Quero ver a criançada de olhar bem satisfeito. Família, após tanto serviço que vocês viram, ó, tá pronto, ó. Dava pra ter posto mais biju ainda, gente, né, que ela ficou bem molhadinha. Ficou boa, Felipe? Ó, gente, tá entardecendo aqui no sítio. Vou virar pra cá, Felipe, com a ajuda. Aí, ó, e o Felipe tá provando, ele tava com vontade, ó. Tá bom ou não? Qual que é melhor, essa ou a comprada? Essa. Essa aqui? Então, gente, ó, vale bem a pena, só vem mais em conta, gente, comprar. Se fosse pra comer, tipo de colher, nossa, tá bom. Então, família, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, Felipe. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, fiquem com água na boca.